Meninos! Meninos! É Natal? Que surpresa! Já estão de saída? Acabamos de chegar. Ah, é? Mas já estão de saída, né? Não, mano. A gente veio aqui pegar um arzinho desse, lá em casa tá tão quente. E é bom pro meu pé. Ah, bombagem! Por que vocês não foram pro shopping? Lá o ar-condicionado é ótimo e é de graça. Mas tem que pagar pra comer. E aqui a gente veio aqui, a geladinha a gente queria comer, era de graça. E lá em casa tá uma sauna, mano. Olha, que legal! Em casa, uma sauna de graça. Pobre sabe viver, é como eu sempre digo. A gente quer algo geladinho. E que a gente possa mastigar ao mesmo tempo. Oh, Vadinho, por que você não me falou isso antes? Família, é pra essas coisas, você não sabe. Melhorando, tá vendo? É patrocinar. É patrocinar o ar-condicionadozinho pra nós. Dá o dinheiro. Família, é pra essas coisas, menos pra dinheiro. Tá aqui uma coisa geladinha que ainda dá pra mastigar. Gelo. Olha, eu tenho admitido que eu estou impressionada. Não encontrei um único problema, meus parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Eu disse que eu sou um síndico exemplar. Está tudo na mais perfeita ordem. É verdade. Ai! Ai, os cavaleiros. Cavaleiros? Eu adoro cavalos. Meu amor, esta é a presidente do conselho fiscal do condomínio. Prazer. Meu menino, ainda dança valsa. Isadora com o Z. E esses, quem são? Os Rony, com R. São meus cunhados, mas estão aqui só de passagem. Tá de refrescagem mesmo. Olha o ar-condicionado na nossa cara. Ligado o tempo todo. Ele é muito bom. Ele tem um coração bom, cara. Ele liga o ar-condicionado do prédio inteiro, onde a gente vai e tá gelado. Tem dia que a gente... A gente até desliga. Ele vai lá e liga pra ficar bem geladinho. Ah, quer dizer que o ar-condicionado fica ligado o dia inteiro aqui. O dia todo dia, meu amigo. É truando aí. Pá! Tem dia que tá gelado e o bicho é... Chega, sai gelo. Cuspindo gelo. Bom saber. Imagina no prédio. Poxa, mas que trabalhão seu, né? Me diga uma coisa. A senhora não se cansa de... É teu focinho onde não é chamada. O quê? Graças a Deus, avanhou. Acabou agora do prédio. Como? É a Cholinha mexendo no lixo. No banheiro. Liço? Focinho? Ah, entendi. É uma cachorrinha! Claro! Ah! 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 O que que é isso? Que essa miséria daqui? Fraturou, velho. O que é isso? Ela tá achando que a Cholinha é feia, é? Sabe quem é essa mulher? É uma carrasca do conselho. A de convite não é tão habitual. Encontrou uma porquinha dentro de um prédio, né gente? Ai, meu Deus! Ela vai nos dar uma multa enorme! Ai, meu... Cholinha! Vamos embora antes que sobre pra nós! Meu Deus! Meu dedo, voinha! Ah! Ah! Amor, se essa mulher acordar e lembrar que tem um porco aqui, eu estou acabado! Ai, meu Deus! Mas o que a gente faz agora? Acorda, mejega? Não, não, não! Eu acho que a gente tem que ter uma ideia mais inteligente antes que ela acorde! Eu tive uma ideia! Ai, meu de São Jorge, falha! Vamos dizer que ela se confundiu! Boa! Como? Ora, como! Vadinho, ri aí, ri! Faz! Aí, ó! Viu? Pó, 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 pó! Tem gente aqui que tem do mesmo jeito a risada, entendeu? A gente pega a Cholinha e esconde lá na casa do Braguinha, entendeu? Na hora que ela acordar, a gente fala... Não, ele estava só sorrindo! Pó, 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 pó! Entendeu? Jovem Neon Fic". Simap3. pó, vip,ведismo!